Eu, que não é bem assim, não tem muito de nós, aqui dentro de mim. Bom dia, ó, vai, se vai. Mal o que passou, o dia do que acabou, nós, dentro de mim, nada mudou. Fala que esqueceu, que não tem de ver, tem muito de nós, aqui dentro de mim, porque você vai, mal o que passou. Segue! Sigo com outra vida, pensando em que... Sabe a minha gente quer, e um louco de saudade, sem você aqui, e um louco de saudade, sem você aqui.